A palavra meditação vem do latim meditare e significa voltar-se para o centro de si e desligar-se do mundo exterior. A Ivone, que é praticante, é instrutora de budismo aqui do Templo de Três Coroas, a meditação é realmente isso? É se desligar de tudo e se encontrar com si mesmo? Na verdade, não é se desligar de tudo, é não se envolver, quer dizer, você consegue através da meditação a liberdade de estar no mundo sem ficar presa, envolvida com as coisas. Envolvida da seguinte maneira, por exemplo, nós temos hábitos de reação, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, é a coisa imediata, a gente responder de uma forma raivosa, coisa desse tipo. Quando você adquirir alguma estabilidade de mente, você pode voltar para trás, acalmar sua mente e daí você vai encontrar uma resposta mais adequada que vai de alguma forma curar aquela situação e você mesma. Então não é que você se afasta do mundo, você está no mundo, mas você não é pega por ele. Esse é o grande valor da meditação. E quem nunca fez? Qual que é o primeiro passo para começar? O primeiro passo é concentração. Na verdade, eu tenho netos, então eu tenho um netinho de três anos para quem eu já estou começando a ensinar a meditação. Então até crianças podem começar. Então você ensina a se concentrar. Por exemplo, para uma criança de três anos, eu dou uma bolacha, ele põe na boca, eu marco um tempo, daí ele não pode mastigar, daí ele começa a mastigar, daí depois outro tempo, daí ele engole. Então ele tem três anos, isso é uma brincadeira e ele está aprendendo a se concentrar ali. Para uma outra pessoa adulta, ela pode ter várias formas, por exemplo, pegar uma flor, um cristal, um objeto para ela sagrado e ficar olhando para aquilo. Então, na verdade, seu pensamento te puxa, outra coisa te puxa, mas você volta para lá. O foco mesmo. O foco. Então você desenvolve um foco. E isso tem imensos benefícios, assim, por exemplo, para a criança nas escolas, entendeu? A gente vê, elas aprendem a se concentrar. Porque a criança está toda hora aqui, daí pula para lá, vai para lá e as pessoas também. A vida agitada faz isso, né? A vida agitada faz isso, mas nós agitados fazemos esta vida agitada, entendeu? E daí a gente fica com uma coisa atrás da outra e o que a gente vê são as pessoas muito insatisfeitas, porque elas não conseguem ficar e desfrutar daquele momento, daquilo que elas estão fazendo. e apreciar a beleza do momento, porque ela está nesse momento correndo para o que ela tem que fazer, eu tenho que fechar a pauta, eu tenho que não sei o quê, ou pensando, olha o que fizeram para mim hoje de manhã, mas eu estou irritada. Então, isso, você é puxada por todos os lados e a concentração te ajuda a ficar no agora. E é possível, naquele curto espaço de tempo que sobra entre uma atividade e outra, se concentrar e meditar? Olha, é fundamental isso aí, porque eu acho que a ideia não é só você faz uma prática formal para adquirir, de alguma forma, o sabor do que é a meditação, né? E acho que isso tem que expandir para a sua vida e você ficar atenta para ver o momento que você está mais agitada. Às vezes, você vai no banheiro, tranca a porta e fica, por exemplo, atenta na sua respiração, o ar que entra, o ar que sai, dez minutinhos, você abre a porta e você é outra pessoa. E faz bem não só para o interior, você reflete também no bem-estar da pessoa. No ambiente, no budismo a gente acha que não há separação entre o dentro e o fora, né? Que a sua qualidade de mente, você pode influenciar com a sua meditação, todo o ambiente, assim como uma pessoa raivosa pode contaminar todo mundo, todo mundo começa a ficar irritado, se você tem uma força de meditação, você realmente põe essa intenção. E você se concentra, você é capaz de apaziguar o ambiente pela influência da sua meditação. E tem imensos benefícios para a saúde também. E se estiver num ambiente assim como o que a gente está agora, melhor ainda, né? Maravilhoso, né? Esse ambiente, ele nos abraça, né? E nos convida para a gente realmente poder meditar. Então aqui é água no mel, sopa no mel, né? A coisa assim, entrelaçando. E por isso que a gente está aqui, porque isso nos sustenta de alguma forma, né? Sustenta o nosso projeto de vida, né? Perfeito. Obrigada, Ivone. De nada, é muito prazer. E a nossa equipe circulou aqui pelo Templo Budista de Três Coroas e conversou com praticantes de meditação e também traz para você quais são os benefícios dessa técnica. Confira. Dentro do budismo, a meditação é a técnica de concentração mais praticada. Daniela adotou o budismo como um estilo de vida há nove anos. Antes de morar na comunidade em Três Coroas, praticava meditação em um centro em Porto Alegre. Optar por esse estilo de vida fez com que a prática tenha se tornado diária e algumas coisas mudaram para ela. A meditação, ela te traz um conhecimento maior de si e um tipo de espaço maior para não responder tão imediatamente a todas as coisas e as emoções. Eu acho que tu consegue identificar mais as emoções. Luiz pratica meditação há três anos e meio, quando também adotou o budismo como seu estilo de vida. Antes, levava uma vida corrida trabalhando como arquiteto. Hoje, não começa o dia sem a meditação coletiva, que dura aproximadamente três horas. Para ele, a prática levou o seu conhecimento interior. A meditação é um momento que a gente senta e não está se envolvendo em nenhuma atividade comum e você tem tempo para olhar a sua mente. Isso é o mais importante para mim, de ver mais e mais como a sua mente é e como a gente cria as condições para a gente sofrer ou não. A meditação é um método para ter um domínio da sua própria mente. A americana Summer veio ao Brasil há 14 anos atrás dos ensinamentos do Rinpoche, o fundador do Centro Budista de Três Coroas. Após enfrentar momentos difíceis, o budismo foi apresentado por seus pais e desde os 14 anos de idade pratica meditação. Hoje, é instrutora no templo. Para ter mais liberdade, ter mais controle das suas próprias emoções e para ter um conhecimento melhor da sua própria mente. No budismo, há 84 mil métodos de meditação. O mais indicado para iniciantes é o chamado método acalmando sua própria mente. Você faz tomando uma postura boa de meditação, como uma coluna reta, e simplesmente focando em sua respiração. E sempre quando você começa a se distrair, viajar e pensar no futuro e no passado, de trazer sua concentração de volta para a respiração. Uma das motivações da meditação vai além de pensar em si mesmo. Assim como a prática diária do budismo, este é o momento de mentalizar boas energias, também para os outros. Se você quiser ajudar alguém que está afogando na água, você tem que primeiro aprender de nadar. Então, quando você tem um domínio dos seus próprios emoções e um controle melhor dos seus emoções, você pode ajudar melhor os outros. Encontrar novos horizontes e novos conhecimentos próprios é o que leva muitos praticantes a meditar. Eu encontrei o budismo e a meditação. Eu senti que era o tipo de prática que mais traria benefício para mim, que era que vinha de encontro ao que eu estava buscando em relação ao caminho espiritual e autoconhecimento. O sentimento ou a sensação de que uma vida sem um caminho espiritual não faz muito sentido, não fazia sentido para mim. Uma aula que usa técnicas antigas para melhorar a qualidade de vida. Você vai conhecer nessa reportagem o Paco a Energia, que utiliza a energia humana para equilibrar o corpo e a mente. Há milênios atrás, nascia na China uma arte capaz de melhorar a saúde e aumentar a expectativa de vida, através da meditação e canalização de energia. Surgia, então, o Paco. O Paco é um conhecimento milenar que trabalha a desenvoltura, a evolução própria de cada um. É um formato de você sempre buscar o seu melhor. Trabalhar o seu corpo, trabalhar a sua mente, sempre buscando a sua própria perfeição. Não querendo buscar se igualar a alguém, mas sempre querendo melhorar a si próprio. Dentro do Paco existem várias modalidades. Cada uma específica para a finalidade que o aluno busca. Se ele quiser sair do sedentarismo e praticar uma atividade física, as armas de corte são uma boa opção. Já para quem quer equilibrar o corpo e a mente, o Paco a Energia traz muitos benefícios ao seu praticante. Eu melhorei a questão na concentração, na disciplina também. Eu comecei as disciplinas terapêuticas, daí também eu comecei o Tai Chi, a energia. E tem uma certa melhora na qualidade do alongamento, da respiração. Paco a Energia é uma terapia alternativa que trabalha com a energia vital, aplicada ao corpo e à mente. A técnica melhora a saúde e aumenta a longevidade, desenvolvendo conhecimento sobre nutrição, medicina tradicional chinesa, massagens e muito mais. Durante uma aula de Paco, além da meditação, os praticantes também podem aprender técnicas antigas da massagem chinesa, para, assim, harmonizar o corpo com o ambiente, preparando-o, inclusive, para a troca de estações. Vale ressaltar que o Paco a Energia pode ser praticado em todas as idades. O Paco é indicado para todo mundo. Qualquer pessoa, desde a criança até os mais velhos, podem praticar. Se tem alguma limitação física, você pode praticar, porque todas as aulas são feitas para cada um. Então, pode ter vários tipos, vários biotipos de pessoas durante uma aula, e a aula não vai ser igual para todas elas. A gente nem vai adaptar alguma coisa para cada pessoa. Com toda essa correria do dia a dia, fica cada vez mais difícil encontrar um tempo para relaxar. Mas, para quem o pratica, o Paco pode ser a solução para esse problema, equilibrando em poucos minutos o corpo e a mente. Aproveite as nossas dicas e leve uma vida com mais qualidade. Curta a nossa fanpage no Facebook e acompanhe a nossa programação no YouTube. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto